E até a próxima sexta-feira o Inmetro está realizando em todo o país a Operação Nacional Boa Viagem. O Instituto está inspecionando vários produtos e entre as novidades estão vidros e rodas de carros. Nas rodas novas de carros, na parte interna delas, deve haver o símbolo do Inmetro, é a letra N. Esta é uma das novas exigências para a venda do produto. Todas as rodas, para ser comercializada, ela tem que ostentar o selo do Inmetro. Além do selo do Inmetro, ela tem que ter a data de fabricação da roda e ela tem que trazer o componente que ela foi fabricada. Ou seja, se ela é de alumínio, se ela é de aço. O Inmetro também está fiscalizando vidros. Em primeiro lugar, ele tem que estar certificado, tem que ter o selinho do Inmetro, ele tem que ter a marca do fabricante, país de origem, tá? E o tipo de vidro, se ele é laminado, se ele é temperado, isso aí é obrigatório. Vidros e rodas são apenas dois dos vários produtos que estão sendo fiscalizados em todo o Brasil, desde a última segunda-feira até a próxima sexta. É a Operação Boa Viagem. Nós estamos fiscalizando pneus, pneus novos, pneu para veículo, para caminhões, pneu para motocicleta, capacete para motocicleta, pneu reformado, dispositivo de retenção infantil, que é aquela famosa cadeirinha, rodas e vidros. Obrigado. 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 Obrigado.